Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Safra de grãos 2015 deve ser 4,4% maior. Um recorde para o ano. Aumenta a partir de amanhã a fiscalização nas rodovias brasileiras. Motoristas bêbados estão na mira dos policiais rodoviários. Definidas ações para garantir energia durante o carnaval em todo o país. O procedimento é padrão para grandes eventos. E nos principais aeroportos devem passar mais de 5 milhões de passageiros até o dia 23. Um aumento de 14% em relação ao feriado do ano passado. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!